Fala pessoal, e aí beleza? Gente, Tijuana no México, aquela cidade que faz fronteira com San Diego da Califórnia, lá nos Estados Unidos, tá um verdadeiro pandemônio, tá uma loucura, tá um inferno. No dia 12 de outubro saiu de Honduras uma caravana com poucas pessoas, mas que no decorrer do caminho foi aumentando, virando aquela bola de neve, pegou gente da Guatemala, de El Salvador, tal, e agora são quase 10 mil pessoas em Tijuana, no México, e tá um caos, um pandemônio, uma loucura. Mas antes de continuar, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, e o chininho, ativa o chininho, pra você ser notificado, assim que tiver conteúdo novo do nosso, no meu, no seu, no nosso canal, certo? Mas vamos lá, que o bicho tá pegando, tá? E chegaram, esse movimento, gente, que acabou de chegar em Tijuana, que quer entrar nos Estados Unidos, por San Diego, por... é isso mesmo, por San Diego, é, por San Diego, na Califórnia, que é um país, assim, mais liberal, né, entre aspas, que entrar por lá, ele, ele, ele ganha o corpo, e é muita gente, tal, é, todo mundo sabe que pra entrar nos Estados Unidos não é fácil, você que quer entrar por portos e aeroportos, né, de uma forma legal, sabe que tem que, tem que ir na, na, tirar o passaporte da Polícia Federal, tem que ir na Embaixada Americana, fazer uma entrevista, tal, e seguir as normas, pra entrar lá, pra visitar, pra passear, pra morar, pra trabalhar, enfim, nem foi, entrar de forma legal, não assim como esses caras tão querendo entrar. Essa turma que tá lá, ela se assemelha muito com o MST daqui, né, a gente vê muita muita criança, muita, muita, muita família, mas, dentro dessas dez mil pessoas que tão lá, eu me arrisco a falar que cem, 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 é, 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 existem cem famílias, não mais do que isso. Quem tá lá, que já foi entrevistado, são, são jovens, tá, é, 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 é o grupo pro povo, o Nicolás Maduro não tem, mas pra financiar esse tipo de movimento, pra desestabilizar o governo Trump, Trump, ele tem, entendeu? Então, os caras chegaram lá, velho, chegaram a soco, a pontapé e querem entrar de todo jeito e lá, e lá é diferente, lá a coisa, a coisa não funciona assim, desse jeito, desse jeito não, certo? É, é um grupo muito semelhante ao, ao, ao MST, bastante semelhante, tá? O, o, a, a, os imigrantes, é, tá sendo votado uma lei nos Estados Unidos agora, mas ainda não, não passou e tá, tá difícil de ser passado, tá, tá pra votar um novo projeto de lei nos Estados Unidos, mas ainda não, não passou, tá? Eles têm o pé atrás porque os caras que querem entrar, é, 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 é mão de obra não qualificada, tá? Dizem que saiu dos seus pais por conta da violência, da pobreza, mas não pode ser desse jeito, como é que vai entrar na casa dos outros desse jeito? Pra fazer o quê? Tá? Vai trabalhar com o quê? Como é que vai trabalhar? Vai fazer o quê? Né? Como é que você vai deixar o cara entrar no seu país se o cara não, 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 não sabe fazer um jardim, não sabe, não quer, não quer fazer trabalhar, quer ganhar dinheiro fácil, vai roubar? Vai mexer com, com, com droga lá, um, ser um narcotraficante? É por isso que o Trump não quer deixar entrar, se não, aqui não, meu irmão, aqui tá aqui a barreira lá e se os caras entrar aqui, né? Bom, enfim, eu vou falar uma besteira aqui, mas não é desse jeito não. Então, eu, 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 desse caso, eu sou a favor do, do, do Trump, realmente, você quer entrar, do Trump, você quer entrar, você vai entrar agora de forma legal, mas desse jeito assim não dá não. Chama os direitos humanos, chama os, a ONU, dê comida, dê toda a logística, entendeu? O, o governo mexicano falou pros caras, rapaz, fiquem aqui, eu dou asilo humanitário, os caras quiseram? Meu amigo, os caras querem mamata, o sul americano existe, mas o sul americano não é fácil não, entrar assim não vai não, entendeu? Tô com o Trump e não abro, segura, segura a, a parada aí, que a parada é diferente, entendeu? É muito semelhante ao MST que existe aqui no Brasil, tá bom? Então não vai por aí não. Beleza, pessoal? Beijo grande, forte, abraço e fui!